No capítulo anterior de Viúva Negra Meu Deus do céu Gente Carmem Lúcia está esperando um bebê Carmem Lúcia não tem tempo a perder Olha este que momento No dia do casamento, tamo aqui, quarta-feira 11h15 da manhã Carmem Lúcia me acorda e entra em trabalho de parto É um menino também Está aqui, Catrina competindo com Carmem Lúcia Em quem dá mais em cima de Vitor Feng no meio do casamento Agora, fique com o capítulo de hoje Muito bem Brasil, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Que é uma novela, Viúva Negra Bom, gente, o último episódio, vocês viram que terminou Foi um babado, né? Porque Cassandrinha já estava com a pulguinha atrás da orelha Seguiu Carmem Lúcia lá na festa E aí, flagrou Carmem Lúcia junto com o Yuri Que babado Agora eu quero ver, não sei, vamos ver agora nesse episódio o que vai rolar Então eu já falo pra vocês Já deixa o seu like, já se inscreve no canal Aperta o sininho E sem mais demoras, vamos para o jogo Bom, gente, cá estamos com Carmem Lúcia De volta, menina Aqui na casa dos caixão E olha só, Carmem Lúcia caixão, menina Carmem Lúcia já mudou o sobrenome dela Porque ela não perde tempo, né, meu amor? E aqui, menina, eu tô vendo que Cassandrinha tá aqui, ó, furiosíssima Com as coisas que ela viu naquele casamento Veio aqui pro cinema pra dar uma espairecida, né, menina E assim, você vê, quinta-feira, seis horas da manhã Esse casamento atravessou a madrugada inteira Alexandre está cansadíssimo Vai todo mundo dormir, né, porque virou a noite lá Danilinho tá aqui maravilhoso E olha só, ele quer conhecer o novo irmão Vem conhecer o novo irmão, então Alexandre não curtiu Irmão entesejado E aqui veio os dois, né Porque agora o quê? Não é noite de núpcias É uma manhã de núpcias, meu amor Uma manhã de núpcias Só que o que nós vamos fazer? Que agora eu lembrei Já entrei nesse bagulho aqui já lembrando Que vamos comprar uns itens maravilhosos aqui Porque pelo amor de Jeová Não precisamos de mais neném Ai, meu Deus, vai chegar ainda no correio? Ah, meu Deus A gente não pode negar fogo aqui pro marido nessa situação, né Vamos assim Vamos no oba-oba, mas vamos torcer pra que não venha outro Que acabou de parir, que loucura Rodomo, você vê se cuida das crianças, viu, meu filho Danilinho, você vai chorar, você vai lá Porque Carmena, você no momento está ocupadíssima, tá, meu amor? Enquanto isso, menina Cassandra está aqui Tentando esparecer, mas está furiosa Não sabemos quais são os planos de Cassandra agora, menino que está, né A aula de Alexandre começa em cerca de uma hora A aula de Cassandra começa em uma hora Eu acho o seguinte, Cassandra está tão furiosa Que corre o risco dela querer conversar com o pai dela, né Pra contar, né, a situação toda Mas resta saber se o pai dela vai acreditar nela Se o Alexandre vai acreditar nela Porque todos eles estão tão encantados com Carmen Lúcia Que vai ser difícil pra Cassandra, né E ela não tem provas E é isso, acho que ela tem que aprender algumas liçõezinhas com Carmen Lúcia Pra ela aprender a ter provas do que ela está falando, não é mesmo? Não adianta só falar Tem que ter prova, meu amor E Carmen Lúcia Ela é lisa o suficiente pra se livrar de acusações infundadas, entendeu, meu amor? Não, minha filha, vai fazer seu teste de gravidez A Artuzin já está no chão, meu amor A Artuzin está de boa aqui, ó Não está grávida Aleluia Alexandre, meu amor Furioso também Eu falei no episódio passado Coitado de Alexandre Que vai ter que, né, dividir quatro Com dois irmãos Ele quer dormir Meu filho, eu já te mandei dormir E ele não quer dormir Só olha, Arthur Vou te falar uma coisa, Arthur Olha o style de Carmen Lúcia, menina Que babado, olha Meu Deus do céu O mar virou madame Com força, né, menina? Olha isso aqui Esse óculos Chanel aqui, ó Dior Com pérolas ali no canto Né, de sapato alto Que essa criança careca aqui, gente? O que chegou, Carmen Lúcia? Me conta Ah, chegou seus preservativos Ótimo Era isso mesmo que eu queria Menina A gente tem que ir lá enterrar a Bela, né? Que loucura De repente a gente faz o seguinte Já mata a morte mais de uma vez Que aí enterra os dois juntos Morte, mas você tá indo fazer o quê, meu filho? Indo trabalhar Tá ótimo Catuxa está aqui triste Pede pra fazer necessidades, Carmen Lúcia Ajuda essa bichinha aqui, né? Faz uma caminhada curta Só pra ela não ficar triste Desiludida da vida Tá vindo aqui o diarista Espero que você já cate o cocô Que precisa aqui Que a Catuxa fez Tá, meu amor Porque a Milúcia não é obrigada A ficar catando cocô E agora, menina O que vai ter que acontecer? Oh, meu... Ih, ela tá sentindo o cheiro da... 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 Da pobreza E já não gosta, né? O que eu vou a pobre? A Milúcia é dessas Ela sente o cheiro... Opa! Tufão Parabéns pelo seu casamento com o Morte Espero que vocês sejam muito felizes Tufão, você não me engana, Tufão Você não me engana Você fica mandando mensagenzinha Só que o seu casamento está uma bosta com aquela mulher Porque, olha Nenhum casamento ia ser feliz com Katrina, né? No episódio passado Que a gente iria lá na casa de Tufão Pra frutificar a vida de Tufão Menina! Quase que Catuxa morreu Quer dizer Matar os... Os... Os cinza A gente não liga Agora, matar o cachorro A gente fica perto da vida, né? Gente! Clara Thompson Aqui Na minha rua Vigiando a minha vida Ah, não, minha filha Vem aqui Ah, não se... Pergunta a data de nascimento? Ela está grávida? Ah, não Ela está fingindo Que ela está gorda E vai perguntar A coisa Falar sobre o casamento Menina, estou casada agora Estou sabendo Estou morando aqui na sua rua Estou sozinha, meu amor Perguntar qual é o problema de Clara Preciso ir agora Não, senhora Volta aqui, minha filha Fale sobre o cônjuge Volta aqui Que meu papo não acabou com a senhora, não Viu? E outra Esse chapéu Eu comprei numa loja de marca Não foi cear Eu quero saber Por que você está com o mesmo chapéu que eu Não admito Caçorra dela Caçorra dela Só cachorro Só os cachorros Desse modelo Zomba do traje Só esse vestidinho aqui Super cara da mena Discutir sobre moral Ai, ai, ai E Catuxa entrou na briga, minha filha Está aqui Gritando Olha a cara de Carmem Lúcia Para a Clara Carmem Lúcia não está satisfeita de que Clara está aqui com o mesmo chapéu que ela Não está Que isso Discute, filha Discute Eu te odeio Fala pra ela Eu te odeio Olha aqui, minha querida Deixa eu te falar uma coisa O seu marido só está com você pelo seu dinheiro É isso mesmo Seu marido não te ama, meu amor Sabe quem que ele ama? Euzinha aqui, ó Carmem Lúcia maravilhosa Você não é nada Você não é nada Joga uma bebida na cara dela Eu não sei de onde você vai tirar essa bebida Eita E olha Meu Deus do céu Enquanto ela está brigando com Clara Desesperadamente aqui Olha quem veio bater na porta de Carmem Lúcia E ele passou como se nada fosse com ele Olha Ai, eu amo Eu amo, eu amo Ai, Yuri Eu vou tirar uma foto Insulta ela Fala mesmo Você é uma baranga Você é uma baranga E jogou uma bebida na cara dela Adoro, adoro, adoro Eita, eita Carmem Lúcia Se você perder, Carmem Lúcia Tira meu chapéu É Clara Esse problema Foram na cama do mordomo Meu Deus do céu Mas Carmem Lúcia foi esperta Por quê? Essa casa aqui Ela é cheia das câmeras de segurança Né, meu amor? Acorda que Cassandra chegou Meu Deus do céu Cassandra E ela está cansada Está cansada Ótimo que ela está cansada Que aí ela sobe E aí eles não dão de cara Né, com o Yuri indo embora Porque, né Só faltava essa Cassandra ainda veio Yuri saindo aqui Olha, Carmem Lúcia Ela já pensa no futuro Ela desceu Vamos falar o seguinte Yuri Vai embora Porque as crianças voltaram Viu? Carmem Lúcia Você está muito Muito cansada O que vai acontecer Não vai rolar isso aqui não Você vai tomar Outro suquinho aqui Do sono Que a gente já comprou Um extra pra você Já são 4h32 Que é de praxe Do desafio Antes de matar o marido A gente tem que dar Um jantar E o marido tem que ver A gente traindo ele É isso que tem que acontecer Ih, menina Vai dar um mil Que Cassandrinha já sabe Né, que as coisas estão acontecendo Ela já sabe E agora Agora Mortimer tem que ver As coisas acontecendo Mortimer, meu filho Você está cansado também Está com fome Vamos falar o seguinte Vamos fazer esse jantar Amanhã que é sexta-feira Está ótimo Um jantar na sexta-feira, né Só que o que acontece Cassandra, meu amor Cassandra, ela sabe a hora Que o pai dela chega em casa Então o que ela fez Tirou um cochilo aqui E agora ela tem que ir lá Conversar com o pai dela Porque ela precisa contar Pro pai dela O que ela viu No casamento Ela deu um abraço Tranquila E aí, minha filha O que ela vai fazer E está contando Olha só, pai Eu vi Carmen Lúcia Se agarrando Com outra pessoa No casamento E ele Eu duvido Que Carmen Lúcia Tenha feito uma coisa dessa Duvido Você está infeliz Com a minha felicidade Meu Deus do céu E eles estão discutindo Você está infeliz Com o meu casamento Porque você está com saudade Da sua mãe E eu entendo Porém Não dá pra você ficar Colocando a culpa de tudo Em Camilucia, Cassandra E Cassandra Não, você não está entendendo, pai Você não está entendendo Eu vi Eu vi Eu vi E o pai não acredita Então Cassandra está assim O que eu vou fazer O que eu vou fazer E Morte-me Vem aqui já Já toma um banho de banheira Relaxa E Carmen Lúcia, meu amor Você agora é a boa drasta Ajuda o menino Ajudar com a lição de casa Porque você é uma mulher maravilhosa E esse Sasuke Vindo tomar banho de banheira Na suíte de Carmen Lúcia Que babada é essa aqui, meu filho? Sasuke, você tem seu banheirinho E Morte-me Tem que vir ver isso Para colocar todas as desconfianças Com relação a Carmen Lúcia Pelo chão Cassandra está completamente equivocada No que ela viu Assistindo Carmen Lúcia ser uma boa drasta Gente, e ela está pé da vida Ainda veio aqui, ó Olha só Para cima do meu irmão Você não vai vir não, tá? Deixa que eu ajude ele Para fazer a lição de casa Viu, minha senhora? Cassandra não quer nem saber, meu Não quer nem saber Amanhã é aniversário de Arthur E Danilo Meu Deus Os dois de uma vez Vai ser tudo uma tacada só Vai ser morte, jantar, traição, aniversário Vai ser tudo Que babado Que babado The next day Olha essa saladinha maravilhosa Que Carmen Lúcia fez, gente Que babado essa salada De morangos vermelhíssimos Com kiwi Morte Morte Você vai trabalhar hoje, Morte Trabalha em dois dias Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Então nós vamos fazer Esse jantar Na verdade A gente podia fazer um almoço Não precisa ser jantar não Fazer um jantar com peixe Isso, Morte Já coloca aqui o babado Que Carmen Lúcia está ocupadíssima Meu Deus Espirrando na carne Meu pai eterno Carmen Lúcia Eu sei que tem que ser um jantar Mas vai ser praticamente Já fiz aqui um jantar com peixe Só que aí vai ser um jantar de aniversário Porque está todo mundo fazendo aniversário hoje Não vou chamar a Catrina Porque eu não sou obrigada Não quero você aqui na minha casa Carmen Lúcia Já vai fazer um bolo aqui de aniversário Tá Tuzinhou Vem pra cá Tá, meu amor Vem pra cá Que é seu aniversário A gente vai Tufão chegou Então, Morte Me Vem aqui também fazer uma apresentação Já senta com todo mundo aqui Tá, meu amor Já chamou todo mundo Maravilhoso Vamos, gente Vamos comer Vem Vamos todos Vitor Feng Tapaquerador De repente ele é mais jogo Da gente seduzir hoje Do que Bjorn Vamos cantar Parabéns para Artuzinho Olha esse aniversário Gente, olha esse Domênico Lá atrás Tentando seduzir Não sei a quem Né Não sei a quem Que ele está querendo seduzir Muito bem Artuzinho Vai envelhecer Oh Que amor Mamãe Vamos randomizar esse negócio aqui Ele é glutão Solitário Inseguro De si Meu Deus do céu Descontou o fato De que ele é Abandonado Pela mãe Não recebe atenção Descontou na comida Coitado Meu Deus Eu vou colocar ele como sendo uma pessoinha criativa Acho Acho que funciona Olha ele aqui Já cresceu Com a carinha de Godofredo Menina Olha Nem acho que vou mudar muito de Artuzinho Não Ele está ótimo Vamos adicionar o grupo aqui Vitor Fem Amado Vem cá Deixa eu te mostrar a casa Que babado Vem cá Vamos escolher um vinho ali Macho Vamos Vem cá Compartilhar dicas de socialização Meu Deus Alguém tem que dar um jeito ali Em Danilinho Morte-me Já que você tá aí Vem aqui envelhecer Danilinho Enquanto isso Carmen Lúcia está aqui embaixo Vamos tirar uma foto com o Vitor Feng Vamos tirar uma foto Que vai crescer a amizade Rapidinho Um instante Tirar a foto com Vitor Feng Ele está paquerador Ele está paquerador Danilinho está Crescendo Muita coisa de uma vez Que babado Randomizar Independente E curioso Danilo é independente E curioso E ele puxou o cabelo De Carmen Lúcia E Morte-me aqui Dando atenção Para a Danilinho E a foto maravilhosa De Carmen Lúcia Com o Vitor Feng Isso mesmo garoto Isso mesmo Morte-me ela está tirando foto Com todo mundo Que vai ser Vítima dela Onde a gente podia colocar As fotos Pé dos túmbalos Mas não Ia ser lindo Mas vai ficar lindo Beijo as mãos dele Já que ele está aqui Pá Que era doresíssimo Encantada Abraça romanticamente E enquanto Morte-me está aqui Comemorando aniversário De Danilinho Morte-me agora Ele precisa presenciar Aqui Este babadeiro Acontecendo aqui Menino Que tá Uma beijação Uma beijação Os dois aqui Que babada E ele passou direto Morte-me Morte-me meu filho Olha Primeiro beijo Vamos no primeiro beijo Com o Vitor Feng Então Vamos ver se Morte-me vai ficar Com ciúme ou não É agora E Morte-me não está nem aí Morte-me não está nem aí Eu tô chocada Será A gente Não é possível Morte-me Você tem que ficar com ciúme Morte-me Gente Já entendi o que estava acontecendo Nas configurações Do maravilhoso Porque eu atualizei O maravilhoso Estava desmarcado Pra eles não terem ciúme Viu Quando visse o parceiro Com outra pessoa Então o que nós vamos fazer Vamos reiniciar o jogo Eu já volto rapidinho Em um segundo Aqui ó Muito bem gente Voltamos Agora vamos ver Se Morte-me vai ficar Ou não com ciúme Vamos ver E Bjorn Agora ele ficou com ciúme Olha a cara de Morte-me P da vida Agora sim E detalhe Olha o boy Eric Olha esse boyer mano Olha esse boyer aqui Que Bjorn Veio ver o que estava acontecendo Aqui também Meu Deus do céu Bjorn E beijou E beijou E beijou E morte-me tapê Da vida de novo Tá tudo um problema Tá um problema Tufão tá aqui Lily Fang Tá aqui ó Dançando Até o chão Não quer saber Não tá sabendo Que o marido Tá lá embaixo Se esfregando em Carmeluzia Que babadeira Que babadeira Ele vai acusar Carmeluzia de ser Uma serigaita Igual o Godofredo De tá lá só pelo dinheiro Meu Deus Ele bateu em Carmeluzia Ah não Morte-me Agora você vai ter que morrer Esse jantar acabou Acabou esse jantar Acabou Acabou que agora A gente vai se resolver aqui Você não vai fazer isso comigo não Eu hein Palhaçada é essa Cassandra minha filha Meu Deus Ela precisa de uma diversão Vem Vem pro cinema Isso Vem cá embaixo Com som alto Assiste a um filme aqui ó Os dois estão perdendo romance Que é uma beleza Vamos vir pra cá em conjunto Vai que um raio cai na cabeça De morte-me Ui Mas tá demais E ele tá pé da vida Tá pé da vida Tá pé da vida E Vitor Fengy tá indo embora Vitor Fengy tá indo embora Ele não sabe se ele fica Nervoso com Carmeluzia O conjo de paquerador Ou se ele fica Completamente namorado Morte-me Ele tá dividido Tá dividido E tá gritando com ela Tá gritando com ela O negócio é o seguinte Você viu Era só isso que eu precisava Meu amor E eles estão no negativo Aqui no romance Já Que babado Cá está Carmeluzia Pegou o carro E Atropelou Morte-me E está saindo uma sangueira Meu Deus Do céu Carmeluzia Atropelou Morte-me E atropelou Morte-me Morte-me E Carmeluzia Perderam o contato E não são mais Melhores amigos Morte-me E caixão Foi Assassinado Assassinado Olha Carmeluzia Carmeluzia vai se limpar Minha filha Estatelado No chão Dona Morte Já está Já está aqui Já está aqui Meu pai Eterno Olha isso Fazendo a sua contabilidade Olha como é que ele ficou Destroçado Gente Ele ficou Flutuando Claramente É assim né gente Carmeluzia se limpa Minha filha Se limpa Que ninguém pode saber Ninguém pode saber Que foi você que atropelou ele Para todos os efeitos Foi um carro passando aqui na rua E ela está felicíssima Felicíssima Que ela conquistou Essa Esse negócio Olha Olha a risada Maléfica De Carmeluzia Ela está Satisfeitíssima Esconja essa faca Tá doida Ih Mais um carro atropela Morte-me aqui Ih Tem gente aqui Que veio olhar Tem gente aqui Que veio olhar Tá aqui Morte-me Não Não quero saber de presente Não Vai embora Você não está vendo Que meu marido morreu Carmeluzia vai vir aqui agora né Contar para os meninos Que o pai deles foi atropelado Dê condolências a Cassandra Vai dizer né Vai ter que vir aqui contar Ih Está contando para a Cassandra Lamento saber Da sua perda As coisas vão melhorar Com o tempo Ah Tá Uhum Você acha que Cassandra Eu sei exatamente Minha filha Quem você é Que você não vale nada Sua sirigaita Você só casou com meu pai Pelo dinheiro dele E eu tenho certeza Que você tem alguma coisa A ver com a morte dele agora Olha isso Ela falou que odiava Carmeluzia Carmeluzia Se você me odeia Olha Veja se eu me importo Veja se eu me importo Se você me odeia Carmeluzia cansou de fingir Para a Cassandra já Olha isso Muito triste Está aqui gritando Com o Carmeluzia Gritando 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 Empurrando Carmeluzia Tentando acalmar Cassandra Tentando acalmar Cassandra E Alexandre veio ver A briga das duas E Alexandre Não quer saber Ele está defendendo Carmeluzia Depois de todas As acusações Que Cassandra Fez por Carminha Alexandre está aqui Ela é uma boa Boa madraça Você fica botando A culpa nela Não sei o que Ele também Não acreditou em Cassandra Cassandra está Sozinha Nesse babado Ficou triste Que a Alexandre Não acreditou nela Que babado Estou pensando Em fazer o seguinte Vamos se livrar Do lixão E a gente Faz aqui Nessa casa Aqui onde estamos A gente pode ficar Nessa casa Aqui Que eu gosto Bastante Dessa casa Dos caixões Já que a gente Tem esse subsolo Maravilhoso A gente pode fazer Um cantinho Secreto Das urnas O que vocês acham Colocaremos Aqui as duas urnas Bela caixão E morte Minha caixão Aqui embaixo E aí a gente vai Colocar também Uma foto Do casamento Aqui Que? Carmelúcia é dessas né? E olha só O cantinho Da morte Dos dois A Alexandre Está magoadíssimo E agora Está aqui Chorando A perda Do seu pai Da sua mãe Agora ele só tem Carmelúcia Porque ele está brigando Com Cassandra Minha E Cassandra Está muito Muito nervosa Muito nervosa Mesmo Meu pai E ela está tendo ideias Menina O que está acontecendo Aqui? Então Carmelúcia Resolveu Ir ao lixão Vai buscar Todas as suas lápides Porque ela vai fazer Um mausoléu De lápide Aqui em casa Porque o lixão É muito arriscado A gente viu Inclusive Nos episódios Atrás Que tinha paparazzi Rondando o lixão Menina Aquele babado Então assim Ela ficou preocupada Chegamos ao lixão Estamos aqui no lixão Já vamos aqui Pegar todas as nossas lápides Aqui Maxwell Vazlaus Não é mesmo? Vazlaus aqui Aqui Goldofredo Malcom E Nosso Ribeiro Bem feito Então pegamos todas as nossas lápides E podemos Dar tchau Podemos dar Adeus De fato A esse lixão Porque Carmen Lúcia Nunca mais Voltará Para este lugar Ogroso Não pretende mais Entendeu? Nem para enterrar ninguém Esquecer esse passado negro Da vida dela Ela agora Minha filha Está aqui assim Toda paqueradora Toda maravilhosa É com esta carinha De Carmen Lúcia Satisfeitíssima Meu amor De que ela está dando tchau De vez Para esse lixão É que vamos terminar O episódio de hoje Mas fique ligado Porque de vez em quando Temos cenas finais Para vocês aproveitarem Um pouquinho E a gente já deixar Aquele gostinho De quero mais Para o próximo episódio Então é isso gente Um beijo Eu fui Um beijo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL